Oi gente, tudo bem com vocês? Eu já tô muito feliz! Olha que eu ganhei de aniversário O novo livrão do Lucas Mesa Ainda tem aquelas coisinhas que batem Eu acho que esse é o próximo Olha que legal, ainda tem uns post E eu tô muito feliz Ó, a minha mãe não conseguiu Comprar o do verdadeiro, né? Eu acho que ela não achou O cara é que o verdadeiro, você sabe Quem viu um cachinete aqui é outro, né? Mas eu tô muito feliz mesmo assim Meu, o verdadeiro filha É que o outro, quem compra pela internet Vem numa caixa Mas quem compra na lisebraria não vem numa caixa Vem sim, eu vi lá no shopping, né gente? Eu te mostrei lindo É verdadeiro filha Eu sei, mas o outro que eu te mostrei foi da caixa O que você acha que é falso? É claro que o outro que eu vi foi da caixa Não, você viu pela internet? Não, eu vi no shopping Entendeu, gente? Olha que lindo E tem o de semana passada Olha ele com barba E ele sempre queria ser esse daqui É outro dia E tem a cabeça deles, olha Aqui tem a blusa E tem o Lucas direto aqui E eu tô muito feliz Tem a Natoland Eu amo a Natoland Ele fez um coraçãozinho Depois é só me amarei aqui Tem o As coisas aqui Dizendo Com muito amor E essas coisas aqui Muita tarefa Aqui E esse vocês já sabem que Pra ver qual aventureiro você queria Você queria ser o arco-íris Não Tem o arco-íris Mas em 8 anos Eu queria ser vermelho Tem o Lucas direto muito fofo E tchau galerinha E tem o outro lado